Oi amigo, oi amiga, aqui é G Santos, o Pablo, Murilo, Casemiro, Alex Lopes, nós estamos por aqui, realmente, ali está quem? Ah, o elevador Lacerda? Ah, por aqui está a Câmara Municipal? É isso? E aqui a Prefeitura, olha lá, só que aqui os carros passam na ladeira da praça, olha o que acontece, olha o que acontece, ah, segundo informações, alguns motoristas estão dizendo que está muito alto, é, está muito alto isso daqui, é, G Santos, está muito alto, tem que chamar G Santos por aqui para poder mostrar que alguns automóveis passam por aqui e realmente batem o fundo do carro, olha, 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 vamos pegar aqui, a gente flagra, olha o caminhão aqui, está vendo só, está tentando passar por ali, nós estamos aqui para falar sobre essa situação, como é que está aí, motorista, tudo bem? Vamos com Deus, valeu, gente, está alto, hein, essa saliência está alta, olha lá, oh, 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 isso é, a coisa realmente é séria por aqui, e também aqui nós temos para te mostrar, opa, calma, calma, G Santos, você é maluco, está passando por aqui, aí em frente ao banco aqui, ó, na ladeira da praça, nós temos problemas, tem problemas, o pessoal está passando por aqui, há relatos que esse local aqui já caíram algumas pessoas, a coisa é séria, até um carro grande quando passa por aqui, ó, ó, a coisa é feia, viu, é alto aqui, é alto, a coisa realmente é feia, olha G Santos mostrando aqui, a realidade aqui, é isso mesmo, é isso mesmo, G Santos mostra a realidade, as pessoas passam por aqui, os carros passam por aqui, e a gente mostra essa realidade, né, a gente mostra essa realidade, o que está acontecendo aqui na ladeira da praça, é próxima à Prefeitura Municipal de Salvador, é, aqui também tem a Câmara Municipal, está vendo só, e o povo vai passando por aqui, e vê aí, ó, ó o buraco, ó, as pessoas, ó, cuidado, cuidado aí, viu, cuidado tem um buraco ali, meninas, cuidado, cuidado, a coisa é séria, cuidado com esse buraco aí, ó a senhora, cuidado aí a senhora também, viu, ó esse buraco aí, cuidado, e G Santos vai mostrando aqui, e sinalizando para as pessoas, esse buraco é um perigo, é um perigo isso daí, a senhora se machucar, hein, minha filha, cuidado, ha, ha, um abraço de G Santos. G Santos, Deus.